Música Socoístas do SAMU foram acionados para socorrer uma vítima de colisão automoto ocorrido no cruzamento da rua Santo Antônio com a rua do aeroporto. O acidente envolveu um Honda City e uma motocicleta Yamaha Fazer, ambos com placas de Francisco Beltrão. O condutor da motocicleta sofreu ferimentos e foi encaminhado a casa hospitalar. A polícia militar esteve no local e confeccionou o boletim de ocorrência. Música Música